A Universidade apresentando sua produção científica para a comunidade. Assim será a 10ª CPEX, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC. Como todos os anos, a gente vai ter aquela grande lona montada na Praça da Cidadania, onde a gente espera ter da ordem de 200 estandes interativos, ao Seminário de Iniciação Científica. Teremos o primeiro café científico, cuja ideia é aproximar os pesquisadores da nossa universidade das indústrias. Então a gente quer trazer alguns empresários para ouvir e para falar. E para os interessados em divulgar seu trabalho científico, estão abertas as inscrições de propostas para estandes e minicursos. O prazo da inscrição vai até o dia 7 de setembro no site da 10ª CPEX. Nos estandes, apenas professores e servidores técnico-administrativos poderão propor seus projetos. Já para dar aulas nos minicursos, também poderão participar os alunos de pós-graduação e até mesmo da graduação. Os alunos de graduação que quiserem ministrar o minicurso, eles vão precisar ter o aval de um professor junto com eles. A CPEX deste ano também contará com o 21º Seminário de Iniciação Científica. A inscrição dos projetos vai até o dia 21 de setembro. A gente tem da ordem de 600 bolsas de iniciação científica para os alunos de graduação, que desenvolvem projetos de pesquisa. Normalmente essas bolsas são pagas para o CNPq e uma exigência do CNPq é que haja uma apresentação desses projetos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos. E os melhores alunos, com as melhores notas nas apresentações em painel e oral, vão representar a Universidade Federal de Santa Catarina na reunião nacional da SBPC, que é a Sociedade Brasileira Progresso de Ciência, que vai acontecer no próximo ano. Além da ciência, a CPEX também será um local para expor cultura. Por isso, até o dia 7 de setembro, estão abertas a toda a comunidade acadêmica as inscrições para as apresentações artístico-culturais que ocorrerão durante a 10ª CPEX. Todas as inscrições devem ser realizadas no site cpex.ufisc.br